Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Outra vez aqui nos encontramos para continuar a nossa reflexão a respeito de Nossa Senhora, para aprofundarmos os nossos conhecimentos acerca da Mariologia, da Teologia Bíblica, da Teologia Mariana. E é uma alegria podermos refletir a respeito de Nossa Senhora. Estamos nesta série refletindo sobre a maternidade de Maria, de acordo com as Sagradas Escrituras. Vimos que Nossa Senhora aparece em muitos momentos ao longo das Sagradas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento. Encontramos sólidas e profundas referências a respeito da maternidade de Maria. E vamos hoje lembrar que Nossa Senhora é também proclamada como Mãe de Deus, tanto pela nossa tradição cristã, pelos padres da igreja, como também pelo magistério. Em muitos momentos vemos o magistério, o ensino da igreja, referindo-se a Maria como a Mãe de Deus. Lembramos que lá desde Santo Atanásio, temos esta reflexão, esta menção, a Nossa Senhora como a Mãe de Deus. Também Santo Agostinho dizia, Maria é a Mãe de Deus, feita pela Mão de Deus. Olha que bonita esta reflexão de Santo Agostinho. A Mãe de Deus, feita pela Mão de Deus. São Jerônimo também nos ensina, Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. Santo Efraim diz, Maria é a Mãe de Deus sem culpa. É aquela que Deus escolheu para ser toda pura, para ser a Mãe de seu Filho. E lembramos também nos nossos, entre o magistério da igreja, entre os papas, recordamos o Papa São João Paulo II, que nos diz, Maria concebeu um homem que era filho de Deus, consubstancial ao Pai. Portanto, verdadeiramente, ela é a Mãe de Deus. E é muito bonita esta reflexão que encontramos no magistério, que encontramos na nossa tradição, a respeito da figura de Maria como Mãe de Deus, porque aqui também vemos não apenas o carinho, não apenas o respeito para com Nossa Senhora, mas vemos também a nossa teologia, vemos a nossa fé cristã presente, porque dizer que Nossa Senhora é a Mãe de Deus, significa dizer a respeito da nossa fé, o que é a fé cristã, o que significa a fé cristã. Então, todas as vezes que nós rezamos, todas as vezes que invocamos Maria como a Mãe de Deus, lembremos que estamos também nos referindo à fé cristã, que estamos nos referindo ao jeito de viver a nossa fé cristã. E assim, somos como que colocados diante da nossa maior alegria, que é sabermos que temos um Deus que escolheu estar sempre conosco, que escolheu acompanhar-nos, que se fez solidário, que escolheu Maria para ser a sua Mãe, a Mãe de seu Filho Jesus. Busquemos cada vez mais crescer na nossa fé, vamos cada vez mais aprender com a nossa tradição, vamos aprender com o nosso magistério, com o magistério da igreja, a respeitarmos e a amarmos verdadeiramente a Mãe de Deus. Um grande abraço para você, querido irmão, querida irmã, até logo.